Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rad e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje eu quero falar um pouquinho de farms de itens lendários aqui, como também, né, dos óbulos ali que você usa no mercadorzinho que tem nas cidades pra poder trocar por itens e pode vir itens lendários nessa troca. Vou falar aqui como pegar, né, assim, umas formas mais otimizadas de você pegar, mas, né, se você tá aí jogando o game normalmente, eu não recomendo você focar muito em farmar level, farmar lendário não, eles vão vir naturalmente, tá, mas caso você tenha interesse em pegar itens lendários logo assim no começo ou no meio ali da gameplay, quiser dar uma farmadinha, enfim, né, vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês como você pode fazer isso até a FK também. Então não se esqueça de deixar seu like se quiser participar aí pra ganhar um Play 5 baratinho, acesse o primeiro link que está aí na descrição pra você participar, beleza? Mas antes de começar o vídeo eu quero falar da nossa caixa de Elder Ring tematizada, uma caixa que vem diversos itens dentro por um único valor, a gente tem a blusa da Malenia com essa estampa da Malenia, né, ela é voltada pra Malenia esse tema, e essa blusa tá com uma estampa muito bonita, tem uma porta-coisas ali de madeira com um desenhozinho de Elder Ring onde você pode guardar suas coisinhas, vem chaveiros ali baseado também nos talismãs que tem dentro do próprio jogo, e existem duas edições, né, edições mais básicas que vem tudo isso, e também um bustozinho da Malenia, assim como veio da Artorias na última coleção que você pode ter, e a versão um pouco mais premium que vem esta maravilha aí nessa action figure inteira da Malenia, muito bonita também, tá? Acesse o primeiro link na descrição pra você garantir a sua, principalmente a premium ela é mais limitada, então vai acabar mais rápido, é o primeiro link que tá aí anda rápido que deve acabar em breve, e vamos nessa pro vídeo Então, né, existem dois farms aqui que eu quero mostrar pra vocês um eu chamo de farm mais honesto, né, porque é um farm mais natural, assim, de lendários não tem muito mistério, né, basicamente se você aí tá começando a jogar o jogo quase agora né, hoje o jogo lança aí, meio que de forma pra quem não comprou a versão premium lá você, né, tem diversos pontos do mapa que tem os tais dos eventos que basicamente são círculos amarelos ali, que aparecem no mapa, tá? e aqui é onde você vai conseguir a fonte do maior dos lendários ali antes do seu late game e existem diversos pontos que você pode farmar e o que eu falo aqui, né, tem esse sitezinho aí basta você copiar o link aí se você quiser, tá? que ele mostra onde tá os eventos então você vai ali, você manda hide out, né, esconder tudo e simplesmente coloca ali em eventos, ele vai mostrar exato as localizações no mapa de cada evento e aí você pode simplesmente, como você tá andando, ir fazer esses eventos aí e você vai ter mais chances de dropar lendários, né e consequentemente também você vai dropar os óbulos, né, que são esses iconezinhos roxos que vem em todo o baú quando você faz evento e você pode trocar no NPC que tem esse iconezinho de um saquinho de money, né lá na cidade existem algumas pessoas falando que é possível você relogar no jogo, ficar relogando que eventualmente, né, o local dos eventos vão, tipo, respawnar eu fiz esse teste e não funciona muito bem tem hora que funciona, tem hora que não funciona mas eu acredito que tem um motivo do porquê às vezes funciona, tá? então, se for fazer esse farm, vá da forma mais natural possível, tá? outra forma aí também de você farmar um pouquinho e aí você pode fazer isso a partir do level 20, se você quiser é você descer lá no sul do mapa, cara você vai ter ali, é, a região de Kyova Shads você vai descendo tudo, tudo, tipo, na diagonal mesmo, né e você vai chegar nesta área vermelha aqui, tá? tem outra área vermelha que fica pra cima do mapa, que eu não desbloquei, né que é a área que chama área de PVP nesta área aqui, simplesmente tem muito bicho aí muito monstro, em geral, level alto então, se você quiser, não precisa nem ser pra farmar lendário, tá? porque eu senti que o drop de lendário aqui não é tão alto mas pra você farmar item amarelo, pra você vender e ganhar uma graninha é maravilhoso, tá? ou até um pouquinho de XP e tal você pode ficar farmando aqui, não tem muita pessoa aqui, por enquanto, né então, dificilmente alguém vai querer vir te dar uns tapas no PVP ali pode andar, é uma área bem grande, então a chance de encontrar uma pessoa é menor ainda e tem bastante lendário você pode vir pra cá, se quiser, andando a partir do nível 20, por exemplo que é o level ali, ele vai, consequentemente, depois se adaptando com o level do jogador mas é uma opção aí, caso você queira dar uma farmadinha de dinheiro, principalmente, tá? ou pegar alguns lendários esporádicos aqui e também bastante experiência, tá? agora o terceiro método, é o método que eu chamo de método mais desonesta como é que funciona o jogo? isso aqui tudo é ao redor dos eventos também, né? o evento, ele aparece aleatoriamente pra você no mapa mas, se você fizer e concluir este evento ele vai sumir, você não vai poder repetir ele de novo e aí que entra a questão porque esse aqui é um farm AFK ou seja, você vai deixar seu boneco lá e ele vai farmar meio que sozinho, tá? isso aqui é se você for fazer outra coisa se você for, sei lá, vai ali no mercado rapidinho e volta você pode tentar fazer isso aqui tem momentos que pode funcionar tem momentos que talvez não vá funcionar 100% mas enfim, né? vale lembrar que o jogo te desconecta depois de alguns minutos AFK eu não sei exatamente quanto tempo é se é uns 20, 30 minutos mas, se caso tenha caído algum lendário fica tranquilo que ele vai pro seu baú lá na cidade se caso tenha caído e você tenha perdido ele então você não perde nenhum lendário como é que funciona? o jogo, toda vez que um outro jogador que tá zanzando pelo mapa entra perto do raio do evento o evento, ele é ativado de novo ou seja, se você ficar em algum ponto do mapa parado depois de você realizar o evento e um outro jogador for passar por ali o evento vai resetar vai se ativar de novo e você pode fazer o evento ou esse jogador que tá passando vai fazer o evento e o drop vai ficar lá no chão porque se ele terminar o evento e abrir o baú o baú também abre pra você e os itens ficam lá no chão até você pegar isso se acumula se passar 3, 4 vezes o mesmo jogador ali os itens vão se acumular no chão eu descobri isso sem querer no beta, cara que eu abri o baú e fui fazer outra coisa fiquei no meio ali da área mesmo passou vários jogadores por ali quando eu fui ver tinha uns 3 lendários no chão pena que eu não gravei isso no beta mas, assim é possível você fazer isso funciona, tá? mas é uma questão mais ali de paciência quando você não estiver fazendo nada você pode fazer isso tem áreas meio que você tem que tomar cuidado eu recomendo áreas se você ficar em áreas de evento que geralmente vai ter um fluxo de pessoa quais são essas áreas? muito provavelmente áreas ali onde as pessoas vão caminhar pra fazer a quest principal, né? no início da quest principal, por exemplo muita gente caminha ali pra região leste do mapa então ela passa pra região leste aqui e aí você procura áreas de evento no próprio mapa que eu mostrei ali né? por esta região aqui eu sei que aqui tem um ponto aqui, ó tem um outro ponto é uma área que também eu fiquei testando e passa até uma quantidade legalzinha de pessoas mas você pode ir testando diversos pontos outra dica que eu falo é que tem áreas de evento que não são muito boas pra você ficar porque acaba parecendo um monstro fica muito longe mas você fica próximo ali né? tem um caso que eu fiquei um pouco mais abaixo numa estradinha ali mas ainda assim vai funcionar o drop vai cair pra você, tá? então essa aqui é uma dica de farm AFK que você pode fazer não é mega essencial você ficar farmando antes do late game repetindo aqui no late game você vai ter várias atividades pra você fazer isso consequentemente você vai ter melhores lendários ali mas se você quiser acelerar um pouquinho o processo seja farmando um pouco mais de experiência seja você já pegando os itens pra você consequentemente avançar mais rápido no jogo porque você vai estar um pouquinho mais forte ali né? essas daí são opções que podem ser interessantes aí tá? mas não são extremamente essenciais não mas é isso meus queridos espero que vocês tenham gostado desse vídeo um grande beijo um grande abraço eu fico por aqui um grande beijo no popô até a próxima e tchau